Quando um prédio ruir ou se encontrar em grave risco, podem os moradores ser obrigados a sair? Sim. Quando um prédio se encontra num estado de degradação tal que ameaça ruir ou oferece perigo para a segurança e saúde das pessoas, se o proprietário não realizar as obras de conservação necessárias, a própria Câmara Municipal pode, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer interessado, ordenar a execução de obras de conservação do edifício ou até a sua demolição total ou parcial. E, por efeito, a Câmara pode também ordenar o despejo dos moradores, que serão obrigados a sair do prédio. Porém, a não ser que haja risco de desmoronamento, antes de proceder ao despejo, a Câmara deve assegurar o realojamento dos moradores, seja a título definitivo, nos casos de demolição, seja apenas a título temporário, nos casos de obras forçadas. Assim sendo, os moradores podem ser forçados a sair, desde que seja assegurado o seu realojamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto